Ai, comprar material escolar é tão bom, dura até que acordar cedo, ó. Oi, gente! Vamos começar um vídeo, mas antes de tudo, solta a vinheta! Fala, famingos e famigas do meu coração! Vamos começar esse vídeo que eu tô muito ansiosa, que é o meu material escolar de 2019. Eu tô muito ansiosa e, assim, eu tô escolhendo o tema ainda. Eu acredito que vai ser unicórnio ou flamingo, sei lá, na hora eu vou pensar. Ou então, brilho, eu quero algo com muito brilho. Mas, antes de tudo, vamos lá pra aquele pedidinho maroto, pra aquela judinha marota, que é você se inscrever aqui no canal. Se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aí, pelo amor de Deus! Não é possível, não é possível que você tá assistindo e não se inscreveu. É tão fácil, rápido e de graça. Pensa, ó... E manda pros seus amigos também, que eles podem gostar, né? E se gostar, vai ser top, porque eles podem se inscrever e a gente vai chegar em um milhão logo! Ative o sininho de notificação também, pra receber a notificação de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E já deixa o seu like. Se esse vídeo bater uma meta de likes muito grande, eu vou trazer aqui também looks de volta às aulas e maquiagem de volta às aulas. Enfim, o que vocês quiserem. Só deixar aí nos comentários. O que vocês querem que eu traga aqui? Eu posso ensinar uma makezinha assim, mais básica, né? Mas pra você chegar a bafane na aula. Ah, e se não me segue no Instagram, me siga lá. Esse aqui que tá aqui embaixo. Eu sempre posto muita coisa lá, muita foto. E sempre faço algumas enquetes, perguntas pra vocês. Pra vocês participarem. Então, vamos lá. Vamos pras compras. Eu vou mostrar uma coisa bem rápida pra vocês. Mas, assim... O foco é mostrar tudo que eu comprei. O que me mantém muito feliz estudando. É isso, né? Os materiais novos. Pelo menos na primeira semana. Gente, cheguei numa lojinha, mas eu não sei o que comprar. Porque na minha faculdade, eu só levava a folha e o lápis. Só. Agora eu tô, tipo, perdida. Meu Deus. Tem uns estojinhos aqui bonitinhos. Olha que bonitinho. Parece maquiagem, né? Na verdade, eu acho que é de maquiagem. Mas é muito fofo. Amei. Uma coisa que não pode faltar também é a agenda. Só que eu tô fazendo temático. Vou mostrar pra vocês. Eu tô fazendo de unicórnio e de flamingo, né? Que eu amo. Gente, vocês vão ver que eu sou muito inútil. Eu tô querendo levar esse negocinho aqui, ó. De fazer vento. Isso aqui é muito útil. Na verdade, eu não tô sendo inútil. Eu tô sendo útil. Olha, se a sala tiver aquele calor, filho, você já lança um ventiladorzinho desse de unicórnio. Tipo, agora. Olha isso aqui. Ah, que maravilha. Não precisa de mais nada. Só de dormir e ficar abanando isso aqui. Brincadeira, galera. Estudem. E vocês vão ver como minhas compras vão ser úteis. É tipo assim... Sérgio, não se decepciona, hein? E eu andando com essa bolsinha aqui, ó. Tô tiazona, tiazona. Mas é porque eu tô no centro. Ou eu ando assim ou eu volto sem nada. Até minha roupa eu perco aqui. Uma coisa é declarar. Hum, cheirinho de folha nova, de caderno novo. Dá até gosto de estudar. Ai, meu Deus. Dá vontade de levar tudo até. Só que, né? O dinheiro não possibilita levar tudo, não. Só a vontade mesmo. Uma coisa que eu acho que eu não vou comprar é lápis de cor. Porque eu não uso, tipo... Sei lá. Vocês usam. Coloca aí nos comentários. Porque eu não uso. Acho que é mais quando... Quem vai colorir. Sei lá. Tem anos que eu não uso. Embora eu queira. Gente, não vou mostrar muito, não. Pra não dar spoiler. Mas dá vontade de levar esses trens tudo pra enfeitar a minha mesa. Minha mesa mesmo que eu vou ficar sentada. Coloca uns... Um bolo assim em cima. Uns doces. Nosso Deus. Que coisa bonita. Olha que negócio mais tumbler. Esse trenzinho de ficar decorando. Vontade de decorar minha cadeira. Eu ia... Nosso Deus. Já pensou na escola? Todo dia eu carregando um negocinho desse aqui. Tô em outra loja já. E a luz tá piscando aqui pra caramba. Tô no setor aqui de brinquedo, né? Não tenho por que eu tá aqui, mas... A gente tá meio à toa olhando as panelinhas. Os negocinhos, os livrinhos. Mas enfim. Eu amava ir pra aula. Sabe pra quê? Daniela chegou aqui no rolê. Sabe pra quê? Ah, pra quê? Pra comer. Não imaginei. Gente, olha que coisa mais fofa. Essas agendinhas aqui. Isso aqui não é uma agenda. É um bebete tão fofinho. Olha isso. Que coisa linda. Eu quero levar todos. Não sei se eu levo de Flamingo. Ou se eu levo de Unicórnio. Que é isso daqui. Eu acho que eu vou levar de Unicórnio. Eu não sei. Acompanha aí pra ver. Gente, acabei de crer uma coisa. Eu não tenho maturidade pra comprar material escolar. Meu Deus, eu tô no chão. É muita coisa fofa. Deixa eu começar a mostrar pra vocês. Tchan, tchan. A mochila. A mochila, na verdade, eu já tinha comprado dos Estados Unidos. Só que eu achei essa mochila um pouco infantil pra mim. Tipo assim, não condiz com a minha idade. Eu saí com uma mochilinha dessa. Mas o que que acontece? Eu tive uma ideia de sortear pra vocês esse material escolar. Então eu vou mandar pra vocês. Só vocês me seguirem lá no Instagram. Que tá aqui embaixo. Que vocês vão sim fazer um proveito melhor. E vai começar o ano muito fofinhos. Aff, tem muita coisinha fofa. Então vai te preparando. E tá. A bolsa é essa daqui. Tem esse pompomzinho. Muito fofinha. E aí, seguindo assim, esse padrão bem fofo. Eu comprei duas coisas de unicórnio. Que é esse caderninho. E essa agendinha. Olha que coisa mais linda. Eu tô assim, chocada. Porque eles são muito parecidinhos. E não satisfeita com as coisinhas fofas. Olha essa caneta de unicórnio. Que coisinha mais fofa. É muito fofinha, gente. Que coisa. Que kit, viu? Tem esse post-it aqui. De unicórnio. Deixa eu abrir. Ah, é tipo um bloquinho, olha. Você vai escrevendo. E vai arrancando a folhinha, ó. Aff, que coisa mais fofa. Socorro. Socorro. Meu Deus. Eu quero apertar tudo de tão fofinho. E agora indo pro lado flamingo. Que eu amo. E eu, vocês também amam. Comprei três canetas de flamingo. Olha que caneta mais fofa de flamingo. Vê se pode. Vê se eu aguento. Essa aqui também. Ela tá meio suja. Mas é porque lá todas estavam bem assim, sabe? Mas achei muito fofa. E olha essa. O flamingo fica aqui dentro. Que coisinha fofa. Eu tô apaixonada com esse kitzinho flamingo. E claro que não podia faltar garrafinha de flamingo, né? Quem vai pra escola sem uma garrafinha? Vamos ver aqui dentro. Ó, o canudinho normal. Aí vem uma cordinha. Pra que serve a cordinha? Eita, eu não sei. Pra que que serve essa cordinha? Ah, tá. É pra pregar aqui, ó. Nossa, mas eu não sei se fica legal a pessoa andar com isso pendurado, né? Mas vai que. E se você não tem Instagram, deixa aqui nos comentários. Pra eu saber que você gostou desse kit. Me fala de onde você é. É porque aí, quem sabe eu não te escolho. Pra você receber esse kitzinho muito fofo. Muito fofinho mesmo. E também tem o espelhinho. Olha que legal. Gente, que coisa fofa. Deixa eu abrir ele. Ai, que legal. Tem os dois espelhinhos. Um que dá um zoom. E o outro que é mais longe. Ih, ih. E ele mexe, ó, o negocinho. Ai, achei um fofinho. Achei muito, muito fofo. Muito fofinho mesmo. Tem esse apontador. Ele só é rosa e tem uma girafinha. Mas assim, o que eu não achei de flamingo, eu só comprei rosa. Ele aponta lápis grosso e o lápis fino. Cola em bastão da Barbie. Não achei também de flamingo e unicórnio. Essa bolsinha. Socorro. Olha o brilho dessa bolsinha. Brasil, o que é isso? Maravilhosa. Kit de canetinhas. Olha que kit mais fofo. Eu achei muito fofinho, muito fofinho mesmo. E vem 12 canetinhas. Dessas, sabe? Dessas boas mesmo. Aqui, olha. Deixa eu escrever no caderno pra vocês verem. Ai, eu esqueci de mostrar dentro do caderno. Olha que coisa mais fofa. Ele é todo decorado. Tem lugarzinho de guardar folha. Tem adesivo. Eu amo adesivo. Eu não uso nenhum, mas eu amo. Vocês também gostam? Coloca aí nos comentários. E as folhinhas. As folhinhas só tem detalhes de coraçãozinho. Nada assim demais. Eu vou experimentar só duas canetas pra eu falar pra vocês se é boa mesmo. Ai, ela é muito gostosa. É tipo canetinha. Olha isso. E a cor também fica bem legal. Gostei bastante. Gostei. Boas compras. Comprei também marca-textos. Que é sempre muito útil. Adesivos. Olha esses adesivos aqui. Que coisa mais fofa. Deixa eu pegar um pra vocês verem. Esse de panda. Olha como que ele é fofinho. Ele tem o formato de pandinha. Ai, ele é muito fofinho. Tem esse aqui também, que é de florzinha e coraçãozinho. Florzinha, coração. Eu amei. Eu amei. E é muito legal isso aqui. Super diferente. Só que tem uma coisa que é assim, muito legal e muito diferente que não pode faltar. Um kit de fazer unha. Me julguem. Mas eu acho muito importante você andar com uma lixa. Lixa, gente. Essencial. Pra andar na bolsinha. Ih, do céu. Negócio assim, tesourinha, cortador de unha. Só esse trem aqui que eu não sei muito pra que que serve. E coloca aí nos comentários o que vocês mais gostaram até agora do meu material escolar. Olha, tem essas canetinhas aqui também. Que são assim, as tradicionais mesmo. Todo ano tem que ter. Essas daqui. Que elas são canetinhas neon. Que eu gosto bastante. E borracha rosa. E assim... Parabéns. Eu gostei muito dessas comprinhas. Eu amei o material escolar. E como eu falei pra vocês, eu vou sortear pra algum de vocês. Então vai lá no meu Instagram. Então coloca aqui nos comentários. E é isso, né? Vocês gostaram também? Coloca aí também que eu quero saber. E se bater muito, muito, muito like, eu vou trazer aqui no canal também maquiagem de volta às aulas, looks de volta às aulas. O que vocês quiserem. Comentem também. Surra de comentários. E deixa o seu like. Que eu já falei no caso antes, né? Falei. Eita, já tô caducando. Misericórdia. Mas se inscreve no canal. Manda pros seus amigos, pras suas amigas, pra tia. Como eu falei, manda pra qualquer um. Até pros inimigos. Misericórdia. Não manda, não manda. Se a pessoa for má, não manda não. Não manda não. Ative o sininho de notificação. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, né?